Em Governador Valadares, um homem se distraiu e deixou o carro dele estacionado na rua com a chave do lado de dentro. O que aconteceu? Um furto. Mas a Polícia Militar Rodoviária recuperou o veículo e ainda mandou um homem para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar Rodoviária encontrou o carro furtado na BR-259, na região conhecida pelo nome de Machincheiro. Denúncias realizadas pelos parentes do dono do veículo mobilizaram os policiais. O carro estava a caminho de Governador Valadares. Graças à comunicação, tanto via celular, das vítimas, parentes da vítima que conheceram o veículo, fizeram essa ligação rápida para a vítima. A vítima também fez a ligação rápida para o 190 e que de prontamente as equipes conseguiram posicionar na BR-259 e fazer a interceptação do veículo. Então essa comunicação rápida que ajudou a recuperar esse veículo. O dono do veículo contou à polícia que havia deixado o carro parado na porta da casa de um amigo com as chaves na ignição. Ele se afastou do carro por cerca de 20 minutos e quando retornou, o veículo já havia sido furtado. Segundo a PM, o homem preso tem antecedentes criminais. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Aqui em Valadares não é conhecido, porque ele é de Galileia. E puxando o prontuário, ele tem dois registros aí. Um por tentativa de homicídio, quando ele tinha 17 anos, e o outro por tráfico de drogas, quando já era maior de idade. E agora vai ter essa passagem pela interceptação do veículo. O veículo recuperado foi levado para um pátio credenciado ao DETRAN. E agora vai ter essa passagem pela interceptação do veículo.